Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Café da Manhã da RFM, amanhã a mais. E por falar em café, um expresso perfeito faz as delícias dos verdadeiros apreciadores de café. Nas dicas 5 estrelas de hoje, vamos saber como ter o melhor café em nossa casa. É obrigatório ter em casa um bom café, não só para o seu consumo habitual, mas para agradar os amigos. A Delta Q é especialista em café em cápsulas e pelo quarto ano consecutivo recebeu o prémio 5 estrelas pelo seu serviço de apoio ao cliente. Para um café expresso perfeito em casa, o serviço de apoio ao cliente Delta Q presta todo o tipo de esclarecimentos necessários através de uma linha de apoio gratuito e de uma equipa especializada num horário alargado. Delta Q, uma marca 5 estrelas. Já era difícil resistir à tecnologia, ao conforto.